Música Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Hepatite ocupa o oitavo lugar na lista das causas de mortes no mundo. Cerca de 45 mil pessoas morrem em decorrência de acidentes de trânsito no Brasil. E em média 200 carros entram na frota paraense diariamente. A meta do TRE é que até 2022 todos os municípios paraenses estejam atualizados no sistema biométrico. Planos de saúde estão entre as maiores reclamações no PROCON. Vero Peso agora tem sinal de Wi-Fi. E na entrevista de hoje vamos falar sobre planejamento de férias. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista das causas de mortes no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É, mal-estar, fadiga, os olhos, né, amarelos, né, a questão do cansaço, mal-estar, então, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral. A, B, C, D e E. Sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, né, da água, imunda, contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo, é a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos a C dos Doses, as pessoas têm que se vacinar para não virem mais tarde, ter esse rótico e ser preciso fazer um transplante. E agora nós vamos falar de acidentes de trânsito. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cada ano, cerca de 45 mil pessoas morrem em decorrência de acidentes no trânsito, a maioria envolvendo motocicletas. A principal causa é a imprudência dos condutores. Segundo o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da Saúde, de 2003 a 2013, o Brasil apresentou um aumento de 280% nos registros de mortes causadas pelo trânsito, o equivalente a 12 mil óbitos. De acordo com o Ministério da Saúde, no período de 2008 a 2013, as internações resultantes de acidentes de trânsito aumentaram 72%, o equivalente a 170 mil internações. Desse total, 88 mil foram de motociclistas, gerando um custo de 114 milhões para o Sistema Único de Saúde. Em resposta a isso, o Ministério da Saúde propôs a outros órgãos do governo federal ações intersetoriais numa política específica de prevenção aos acidentes com motos. Uma equipe de trabalho da Organização das Nações Unidas que estuda violações de direitos humanos causadas por ações de empresas chega hoje a Belém. A visita é parte de uma agenda de visitas em outras seis cidades, Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Altamira. Conforme a agenda, os observadores da ONU vão analisar casos e situações específicas relacionadas principalmente à temática dos prejuízos sociais e ambientais causados por empresas de mineração hidrelétricas, consórcios de construção de obras da Copa do Mundo, além de casos de ameaças e criminalização de defensores de direitos humanos ligados à defesa da terra e a territórios. Essas visitas são frutos de um pedido de diversas entidades nacionais da sociedade civil e, entre elas, o movimento de atingidos por barragens. Em dez anos, a quantidade de veículos aqui no Pará aumentou consideravelmente, de acordo com dados do Denatran. Hoje, calcula-se que, por dia, em média, 200 carros entram na frota paraense. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito, em abril deste ano, o Pará tinha uma frota de 1.632.071 veículos, sendo o número de motocicletas maior que o de automóveis. São 693.582 motos, contra 503.551 carros particulares. Mais de 400 mil desses veículos estão concentrados em Belém. Mais de 200 mil são automóveis e cerca de 100 mil motocicletas. O que chama a atenção é o crescimento da frota em uma década. Em 2005, de acordo com o Denatran, a frota total no Pará era de aproximadamente 54 mil veículos. E somente neste ano, 21.217 veículos já foram emplacados. Ou seja, uma média de 176 carros invadem as ruas do Pará por dia. E agora vamos falar de educação superior. A Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para o programa de pós-graduação em ciências ambientais em nível de mestrado acadêmico. A seleção, que é direcionada a acadêmicos com doutorado, integra o Programa Nacional de Pós-Doutorado da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O candidato não pode estar aposentado ou em situação similar. Para se inscrever, o candidato deve enviar o currículo na plataforma LATES, ou caso seja estrangeiro, currículo com histórico de registro de patentes e publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de grande referência. As inscrições vão até esta quinta-feira e são feitas exclusivamente na Secretaria do Centro de Ciências Naturais e Tecnológica da UEPA, localizada na Travessa Enéas Pinheiro, no bairro do Marco, no horário de 14 às 17 horas. Os médicos residentes da Santa Casa de Misericórdia do Pará fizeram protesto em frente à instituição. O ato faz parte da paralisação nacional da categoria. Tamela Almeida tem mais informações. Na manhã desta, terça-feira, servidores da Santa Casa de Misericórdia do Pará entraram novamente em paralisação. O ato faz parte do movimento nacional da categoria. Entre as reivindicações estão as melhorias nas condições de trabalho e nas estruturas dos hospitais. Em especial, a Santa Casa. Segundo os servidores, a paralisação é por tempo indeterminado. Tamela Almeida, para o Nazaré Notícias. As férias do final e começo de ano podem ser difíceis em tempo de crise. Porém, muitas pessoas já fizeram um planejamento e se preparam com antecedência. Na entrevista de hoje, o planejador financeiro Pedro Loureiro conversa com Larissa Cristina para falar sobre como preparar uma viagem de férias em tempo de crise. Os meses de janeiro e dezembro se aproximam e nesse período muita gente gosta de viajar. Mas será que é viável fazer uma viagem nesse período em que se fala de crise? Para saber sobre isso, nós conversamos nesse momento com o planejador financeiro Pedro Loureiro, que está aqui conosco. Pedro, muito obrigada por conversar conosco. Então, é viável uma viagem nesse período? Olha, é que era a resposta clássica do é e não é. Para quem se planejou, vamos falar primeiro do exterior, né? Para quem se planejou, decidiu que ia viajar, isso um ano atrás, comprou moeda, moeda estrangeira, dólar, euro, seja lá qual for, comprou as passagens, pagou os hotéis, está tudo pago, essa pessoa tem mais é que ir. Não tem por que não ir. Evitar os gastos adicionais. O que está definido gastar, pode ir sem problema nenhum. Quem quer ir para o exterior agora, em cima da hora, não comprou nada, não decidiu nada, não é o melhor momento. Com certeza o dólar está alto, incerteza na economia, uma série de fatores e já está muito em cima. Porque a viagem, quanto mais próximo da data, tudo fica mais caro. Do hotel, passagem aérea, absolutamente tudo. Então, quem se planejou, pode ir. Quem não se planejou, para o exterior não dá para ir. Aí a alternativa é o Brasil. Claro que os hotéis já estarão mais caros, porque a autoestação, as passagens aéreas estarão mais caras. Mas, mesmo assim, você ganha em real e vai gastar em real. Então, você acaba tendo uma possibilidade maior. Inclusive, porque algumas viagens, mesmo que as estradas brasileiras sejam péssimas, você ainda consegue. Imagine uma pessoa que sai de Belém para Fortaleza, em 24 horas está lá, dormindo, num hotel. Quer dizer, você consegue economizar. Se a passagem aérea está cara, dá para ir de carro. Então, para o exterior, quem se programou, pode ir. Quem não se programou, é melhor ficar no Brasil. Agora, quem se programou tem que ter também a atenção de gastar somente aquilo que está no papel, que está planejado. Porque, se for inventar de gastar no cartão de crédito, pode ter dor de cabeça. É interessante como o brasileiro vê repetidas vezes as mesmas informações e não atenta, e não segue certos conselhos. Gastar no exterior, em cartão de crédito, em qualquer época, crise sem crise, é ruim. Por quê? Porque você está sujeito a uma variação da moeda estrangeira. Você está comprando numa moeda estrangeira. Então, o primeiro problema é, você já saiu do seu planejamento. Quem gastou o dinheiro planejado, teve que entrar no cartão. Primeiro problema. Segundo, você fica suscetível a uma variação cambial, que, no momento, por mais que o dólar, a tendência seja estabilizar ou cair um pouco, ele pode subir. E, se ele subir, o susto é grande. Terceiro, você paga IOF, sob toda despesa feita em cartão de crédito, em moeda estrangeira. Ou seja, você tem três fatores que complicam a vida de quem resolve gastar no cartão. E, às vezes, pensando, vou ganhar milha, essa milha vai sair muito cara. Não vale a pena. Então, levou a moeda, se você, por segurança, não quer levar dinheiro, como as pessoas têm medo, existem os cartões pré-pagos. Você leva o cartão pré-pago, é seguro. Se você estiver lá, tiver alguma emergência, você entra no Internet Banking do seu banco e transfere o dinheiro para o cartão pré-pago. Esqueça o cartão de crédito. Ele não vale a pena. É um risco muito grande. Agora, tem uma outra preocupação para quem vai viajar nesse período, que muita gente não atenta, que é a questão do plano, do plano de saúde, de outros planos. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro, são os seguros-viagem, que a gente chama, que eles cobram saúde. Então, algumas pessoas chamam de seguro-saúde, não está errado, porque ele também cobre isso. Mas vamos falar como seguro-viagem. Para o exterior, ele sempre foi recomendável. Você está em um lugar estrangeiro, que, às vezes, você não fala a língua. Uma seguradora tem um atendimento em português. Se você tem uma emergência, você tem um atendimento especializado, falando a sua língua. Você não tem que tirar dinheiro para pagar. Tratamento médico no exterior é muito caro. Então, sempre foi recomendável. Em algumas áreas, como na zona do euro, existe um tratado, que é o tratado de Schengen, que não só é recomendável, como é obrigatório. Se você estiver entrando na fronteira e pedir um seguro-viagem, e ele não garantir X mil euros, no caso da zona do euro, são 35 mil euros, no mínimo, para tratamento médico, você volta da fronteira. Tem gente que diz, ah, mas eu fui, ninguém me pediu. Ok, nem sempre pedem, mas se pedir, você volta. Então, para o exterior, sempre foi extremamente recomendável e para alguns lugares, obrigatório. No Brasil, passa a ser recomendável, no mínimo, responsável viajar. Por quê? Se você mora em uma cidade, ou num estado, você tem um plano de saúde, e esse plano é local, é regional, e você sai, vamos dar um exemplo, você sai de Belém e vai para São Paulo. Seu plano é daqui. Existe um semelhante lá, uma cooperativa, que seria parceira, mas está acabando. Por exemplo, a Unimed Paulistana quebrou, ela não existe mais. Você sai daqui, você tem um plano que te garanta lá, e tem uma emergência médica, isso é muito sério, porque é muito caro. Então, imagine que um plano de saúde, para você viajar, durante 30 dias no Brasil, vai custar cerca de 70, 75 reais, para lhe dar cobertura de urgência, emergência, e mais uma série de benefícios, durante um mês. Você pode fazer para 5 dias, 6 dias, quantos dias você quiser, mas se um mês custa 75 reais, é mais do que recomendável viajar com o seguro desse, é questão de responsabilidade, principalmente que tem crianças, doenças pré-existentes, ou velhos durante a viagem. Agora, independente, se for passar um mês, viajar um mês, viajar uma semana, nem se for para viajar 3 dias, é necessário, seria importante fazer um seguro desse. Veja bem, você paga por dia que vai viajar, se você for passar um dia fora, você vai a trabalho, por exemplo, a São Paulo, você vai sair hoje, vai ficar hoje, e amanhã volta, são 2 dias, você faz o seguro para 2 dias, você paga uma média de 6 reais por cada dia de uso, às vezes menos, porque conforme vai aumentando o prazo, reduz, então se você falar de 1 dia, quando o período é curto, dá 6 reais, 2 dias, 12 reais, para cobrir. Quem é que não precisa se preocupar? Quem tem o que nós chamamos de seguro-saúde, que não é o plano-saúde, todo o seguro-saúde, ele é feito por uma seguradora, e ele é nacional. Se você mora no Oiapoque, e está em qualquer lugar do Brasil, a cobertura é igual. Se você morar em Porto Alegre, estiver em Belém, é a mesma cobertura. Então, quem tem seguro-saúde, pode viajar tranquilo. Quem não tem, tem que fazer o mesmo. Tem algum outro cuidado para quem vai viajar nesse período? Olha, as pessoas acreditam muito no que elas veem. O pacote turístico, uma venda do produto turístico, é uma venda de uma promessa. Você paga pela promessa de um hotel com características prometidas em foto, por um traslado, por um city tour. Então, a primeira dica, se você vai comprar numa agência, seja uma agência online, uma agência física, guarde tudo o que lhe derem. folheto, promessas, papel escrito, tudo o que tiver, guarde e anote lá. Porque se você não tiver toda essa documentação, caso a empresa não preste o serviço que prometeu, pelo qual você pagou, você não tem nem como questionar. Então, guarde tudo, qualquer promessa. Aquela história de o hotel é bem localizado, peça por escrito esse o hotel é bem localizado, que você consegue ver seu dinheiro de volta caso a empresa omita alguma informação ou não seja comercialmente correta com você. E quem não se planejou guardar um pouquinho essa vontade e de repente planejar para mais tarde conseguir fazer essa viagem? Que sirva como um fator educativo. Você não vai viajar nessas férias porque não se planejou? Então, aprenda que nas próximas, se você não se planejar, não vai viajar de novo. Então, se planeje, passe um ano guardando, comprando, pagando, fazendo o que tiver que fazer para que daqui a um ano você tenha as férias que queria ter agora, mas que não vai ter. Ok, muito obrigada, Pedro, por suas informações. Essas foram as dicas do planejador financeiro Pedro Loureiro. E quem quiser participar conosco, pode ligar para o 4006-9211. E nós vamos voltar a falar e agora sobre a crise econômica que também está afetando vários setores da produção e o setor agropecuário no estado do Pará é um dos mais atingidos por demissões no norte do Brasil. Os dados foram divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, estudos do Diese apontam queda de contratações no setor agropecuário no Pará. O estudo mostra ainda que o Pará foi o segundo estado que mais perdeu empregos formais no setor, sendo responsável por mais da metade das demissões registradas na região norte do país nos últimos 12 meses. De acordo com o levantamento entre admissões e demissões, o Pará foi o único que teve saldo negativo. Todos os demais estados da região norte tiveram crescimento no setor. A empresa brasileira de Correios começou a cobrar novas tarifas. Esse reajuste foi autorizado pelo Ministério da Fazenda na semana passada. As pessoas que forem utilizados os serviços dos Correios vão encontrar novas tarifas com reajuste de mais de 8% nos valores. Com a atualização nos preços, o envio de uma carta não comercial que saía por R$ 0,95 passou a custar R$ 1,05. Já o preço da carta comercial que era de R$ 1,40 passou a ser comercializado a R$ 1,50. A carta social voltada aos beneficiários do programa Bolsa Família permanece com a tarifa de R$ 1,00. Esses novos valores são preços máximos que cada serviço pode custar. Mas a empresa brasileira de Correios pode promover arredondamentos que facilitem na prestação dos serviços. E você pode homenagear Belém e seus 400 anos. Envie para nós fotos de locais aqui de Belém que você aprecia e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. Nosso WhatsApp é o 9802-3444. E agora vamos falar sobre pleito eleitoral. As eleições de 2016 para prefeitos e vereadores estão se aproximando e o cadastramento biométrico será o sistema utilizado no pleito. Mais de um milhão de eleitores já fizeram o cadastro. A meta do TRE é que até 2022 todos os municípios estejam utilizando o sistema. Nossa equipe de reportagem conversou com um analista judiciário para saber como anda o processo das eleições. As eleições para prefeitos e vereadores acontecerá no dia 2 de outubro de 2016. E de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará tudo está dentro do planejado. Então nesse sentido nós já encerramos agora no mês de novembro o nosso plano integrado de eleições foi apresentado para a nossa assessoria de planejamento estratégico. Tudo está dentro do que foi planejado nos calendários. vamos iniciar as contratações de transporte de pessoal e vamos começar a manutenção das urnas eletrônicas então tudo está correndo conforme o calendário previsto. Em relação a votação não haverá mudanças apenas uma pequena reforma política. É verdade teve uma nova lei que foi editada que já vai valer para essa eleição que trata de vários pontos em relação a lei eleitoral. Os mais significativos foram a redução do prazo mínimo de filiação partidária para seis meses era um ano que o candidato teria que ter de filiação no município e ao partido agora é seis meses e também a alteração da data do registro de candidaturas que era em julho passou para meados de agosto a data de registro de candidatura deu uma apertada no calendário eleitoral. O Pará tem 5 milhões e 300 mil eleitores e aproximadamente um milhão já fizeram cadastramento biométrico esse número corresponde a 20% do eleitorado participando do novo sistema por isso é importante que todos os eleitores façam cadastramento biométrico O cadastro biométrico ele agrega muita segurança ao voto e muita segurança à identificação do eleitor então a gente pede para os eleitores que ainda não compareceram nos municípios que ainda estão recadastrando que é por exemplo Marituba que vai acabar agora no sábado e Santarém que continua até o mês de março do ano que vem pede que os eleitores compareçam e façam seu cadastro biométrico lembrando nós temos hoje no estado teremos na eleição de 2014 22 municípios com eleição biométrica no estado do Pará De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Pará 13 municípios irão utilizar o sistema biométrico nas eleições de 2016 A meta do TRE é que até 2022 todos os municípios usem a biometria A biometria nós iniciamos em 2009 em Capanema e a gente vem a cada bienio a gente vem tentando ampliar cada vez mais Então no planejamento estratégico do tribunal está previsto o ano de 2022 para a gente fechar todo o estado do Pará logicamente que isso depende de outros fatores como orçamento como disponibilidade de equipamento pessoal mas no planejamento nosso é de fechar esse ciclo da biometria em 100% do estado em 2022 E você acompanha ainda nesta edição Planos de saúde ainda estão entre as maiores reclamações no PROCON Vero Peso agora tem sinal de Wi-Fi Voltamos com Nazaré Notícias e agora falando sobre planos de saúde Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar são frequentes as reclamações Uma ação da ANS orientou a população sobre as regras nestes contratos Cerca de 50 milhões de pessoas no Brasil possuem planos de saúde Mas muitas reclamações são frequentes segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar A única dificuldade são as consultas que a gente marca e que demora muito vai um mês a gente tem que esperar Pagamentos a mais de taxas de serviços que deveriam vir no contra-cheque e não veio e foram além disso De acordo com o núcleo da ANS em Belém aqui no Pará nenhuma operadora de plano de saúde foi suspensa mas as reclamações frequentes envolvem a cobertura assistencial e reajustes dos planos As operadoras passam por um plano de monitoramento baseado no ranking das reclamações e após uma análise a venda do plano pode ser suspensa ou não A agência faz o monitoramento das operadoras levando em conta a questão dos índices de reclamações Então quando existe uma tabela um critério que a diretoria de produtos da agência faz esse acompanhamento e aquelas operadoras que ultrapassam aquele limite elas têm suspenso um determinado plano um determinado produto dela Agora veja bem essa suspensão é só para comercialização as pessoas que já estão vinculadas àquele plano suspenso continuam tendo sua assistência médica e odontológica garantida Ao se contratar um plano de saúde o beneficiário deve ficar atento a algumas questões É verificar se aquele plano vai ao encontro da necessidade do beneficiário Então ele tem que verificar se ele quer um plano regional se ele quer um plano nacional se ele quer ele tem que verificar qual segmentação que ele tem necessidade ou seja se ele quer um plano só ambulatorial se ele quer um plano só hospitalar se ele quer um plano com obstetriça ou sem obstetriça ou se ele quer um plano completo onde tenha o atendimento ambulatorial o atendimento médico e o atendimento de obstetriça e também ele tem que verificar a questão da parte geográfica se ele quer um plano só para ser atendido na região onde ele mora ou se ele quer um plano que ele queira ser atendido em todo o país O Pacto pela Educação no Pará teve duas reuniões que foram realizadas hoje para avaliação das atividades do ano e planejamento das ações estratégicas para 2016 Os membros do Comitê Estadual do Pacto pela Educação do Pará se reuniram no Palácio do Governo aqui em Belém para fazer um balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano O programa visa melhorar a qualidade da educação pública no Pará Outra reunião avaliou as ações do programa junto aos representantes dos 18 municípios piloto do Pacto Música 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 Na capital do Acre a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima deve chegar a 34 No município de Breves no estado do Pará o sol aparece entre muitas nuvens mas sem possibilidades de chuva A temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 35 E em Santana no Amapá o tempo será de sol e muitas nuvens A temperatura mínima chega a 25 graus e a máxima a 31 Música 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 O Ministério da Educação definiu que os cursos nas áreas de saúde engenharia e pedagogia devem ser priorizados no FIES em 2016 O Fundo de Financiamento Estudantil deve ofertar para a área de saúde 45% dos investimentos Engenharia deve ficar com 35% das vagas e pedagogia com os outros 25% no próximo ano A decisão foi tomada pelo MEC e divulgada na última segunda-feira O direcionamento das demais vagas será distribuída entre as instituições educacionais de acordo com as regras definidas pelo Ministério Cursos com conceitos 5 e 4 no Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior também serão priorizados A seleção de estudantes que receberão financiamento é de acordo com as notas do Enem A partir deste mês quem passar pelo Mercado do Vero Peso ou pela Praça Santuário de Nazaré poderá se conectar gratuitamente na internet através da rede Wi-Fi disponibilizada pela Prefeitura de Belém O objetivo é integrar todos os visitantes ao mundo da internet Quem passar pelo Mercado do Vero Peso terá um atrativo a mais para permanecer no lugar internet gratuita A rede Açaí está disponível desde o início de dezembro de 2015 e tem a finalidade de integrar todos no acesso à internet Isso foi uma ideia que nós levamos ao prefeito Zenaldo para que a gente tivesse a nossa maior feira integrada e com qualidade de sinal para oferecer aos feirantes para oferecer aos turistas e para o público em geral que passa por aqui Então no ano passado nós começamos a pensar levamos ao prefeito e o prefeito aprovou a ideia E aí nós começamos a trabalhar o projeto pensando em fazê-lo para este ano ainda Só que este ano nós não conseguimos inaugurar ele na data que nós queremos que era outubro e conseguimos inaugurar no dia 5 de dezembro Para os desenvolvedores a rede gratuita de internet traz inúmeros benefícios para quem trabalha ou circula no Veru Peso A importância é que hoje em dia todo mundo procura estar conectado e passando informações seja ela através do WhatsApp seja ela através de fotos seja ela através de acesso à rede você pode ter acesso à rede através de e-mail você pode acessar páginas Então nós pensamos que as pessoas que estão hoje em dia visitando o Veru Peso já tem condições de acessar a rede simultaneamente enviar para os seus amigos fotos que estão aqui que estão passeando por aqui e também após sair daqui que é outra coisa muito importante as pessoas vão poder manter contato com aquelas pessoas que estão na feira e que trabalham na feira e que por alguma razão forneceram produtos para aquelas pessoas que estavam visitando a feira Cada usuário terá um limite de uma hora para utilizar a internet e a forma de se conectar é simples Simplesmente você aciona o Wi-Fi do seu aparelho e em seguida ele vai pedir para que você se cadastre o cadastro é muito simples você digita o seu primeiro nome e o seu e-mail e daí por diante você começa a navegar a navegação é tranquila não tem sênia então você navega e pode ficar até uma hora navegando sem problema nenhum depois de uma hora o sinal cai naturalmente porque é um tempo que a gente estipulou e aí você pode se conectar novamente Os principais beneficiários aprovaram a iniciativa A iniciativa é boa mas em vez de Wi-Fi e outras coisas devia ter mais melhorias na feira como a gente trabalha aqui é uma iniciativa boa o programa desse programa que veio do Wi-Fi do QR Code tudo é bom tudo é uma vantagem mas em vez disso eu acho que devia melhorar mais o nosso ambiente de trabalho Para a gente é muito importante principalmente que a gente trabalha agora com cartão de crédito aí de vez em quando você tem que estar verificando o que essas máquinas novas elas não expõem papel então você tem que fazer isso tudo pela internet e uma internet para a gente aqui fica muito cara para ela de coisa então foi uma boa ideia da prefeitura um incentivo para a gente aqui isso é muito legal Ah, eu achei ótimo porque nesse último momento eu estou falando com meu esposo e com a minha irmã sobre os preços daqui referente ao de São Paulo e Guarulhos porque eu moro em Guarulhos Não é só aqui no mercado do Ver o Peso que a rede de Wi-Fi está disponível mas também quem passar pela Praça Santuário poderá acessar a internet gratuitamente Essa rede é uma fibra ótica que vem desde a Igreja do Carmo até a Igreja de Nazaré A capacidade lá no CAM é de cerca de 1.500 pessoas e aqui de 4.000 simultaneamente hoje a gente tem cerca simultaneamente de 160 pessoas se logando mas ao longo do dia isso passa de 500 pessoas se logando elas vão entrando saindo entrando e saindo entrando e saindo quer dizer a gente tem uma boa qualidade de sinal o sinal é muito forte é diferente de qualquer outro sinal que você tenha visto esses aparelhos são aparelhos importados são aparelhos de alta capacidade e que fornecem um sinal muito bom e uma qualidade de sinal boa e também uma rapidez impressionante A ideia é que a rede de internet gratuita seja expandida por todo o circuito do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré Essa rede ela já está pronta para ser expandida daqui do início da Presidente Vagas que é até onde o sinal está pegando ele está pegando quase no início da Sé até o início da Presidente Vagas e ela já está pronta nós deixamos ela pronta para que a festa de Nazaré o nosso grande momento que é o Sírio ele tenha a capacidade de absorver essa rede no sentido de colocar o som digital ou seja se a diretoria da festa quiser organizar um som melhor para esse ano de 2016 ela já pode fazer isso porque a rede já está totalmente preparada para isso Belém produz cerca de 1.800 toneladas de lixo todos os dias mas vários projetos de revitalização com material descartado promovem a melhoria da qualidade no meio ambiente nossa equipe de reportagem foi conhecer um desses projetos realizados no bairro da Terra Firme fazer a reciclagem de materiais encontrados no lixo e promover cada vez mais a qualidade do meio ambiente é a finalidade do projeto Espaço Verde criado em 1985 Para chegar nesse ponto desse jardim foi um pedido da própria comunidade dos próprios pesquisadores do museu incomodados com esse lixo aqui na frente do campus é uma situação bem difícil então começamos com o cineclube com só filmes sobre a questão do lixo e atualmente por iniciativa da própria comunidade eles começaram esse trabalho foi um grupo bem pequeno que iniciou plantando e fomos somando e agora tem a participação do ponto de memória do bairro da Terra Firme e alguns pesquisadores que querem contribuir inclusive estamos trazendo do setor flora algumas espécimes para colocar aqui também no jardim Helena é educadora do museu Emílio Guilde e diz que o projeto traz inúmeros benefícios ao bairro da Terra Firme Nós estamos vendo nessas queimadas essa situação esse calor intenso então com essa criação com esse jardim aqui no bairro vai dar uma possibilidade muito melhor tanto para a questão desse lixo que está sendo transformado em luxo no verde como também para a própria população vai sentir uma melhor qualidade de vida porque vai fazer parte dessas plantas isso tudo faz bem ao homem ao meio ambiente O projeto reutiliza materiais descartados pela população como garrafas, pet e pneus Nós vamos pegando as coisas que as pessoas descartam aí a gente vê que ainda serve para nós a gente pega a garrafa pet transforma em enfeites as telas nós vamos pedir onde já não serve mais muita construção a gente vai pedir e para a gente cercar um pouco para a pessoa ver que não tem que jogar lixo aqui para dentro os pneus a gente pede das oficinas que nós fizemos esse paredão e vamos pintar ele todo colorido ainda é uma ideia ainda Segundo a Secretaria Municipal de Saneamento Belém produz todos os dias cerca de 2 mil toneladas de lixo e projetos como o Espaço Verde ajudam a diminuir esse número É muito interessante você ver até vasos sanitários sendo transformados como até adubo para eles colocarem uma planta transformando essas coisas jogadas aqui nesse ambiente num jardim transformando realmente aquele lixo aquele resíduo em uma coisa tão importante para a natureza e para o homem Então eu assim fico muito feliz de ver essa iniciativa dos moradores somando com essa participação dos funcionários do museu Segundo as participantes do Espaço Verde com a implantação do projeto houve várias mudanças na vida da comunidade Primeiro a população começou a respeitar mais o espaço Isso aqui era um lixão Segundo ficou bonita a área Terceiro nós estamos esperando para o verde nos dar mais saúde Nós estamos caçando dignidade É isso que a gente está fazendo Caçando dignidade numa vida melhor A gente pega aproveita para pedir para os moradores não jogar mais lixo Hoje nós temos uma audiência com a Cezana no bairro Vamos pedir coleta de entulho que não tem Por isso a gente deixou aquele espaço para entulho lixo doméstico o carro passa A gente precisa de respeito do poder público com a gente aqui debaixo da periferia A ideia principal é expandir o projeto Espaço Verde por todo o bairro da Terra Firme e também do Marco Nós estamos somando essa ideia do jardim aqui colocando também a parte de horta comunitária para que possamos mensalmente fazer aquilo que o museu já desenvolve há tantos anos com eles que são as oficinas de alimentação saudável usando talos a casca do ovo usando a multimistura então com esse jardim vai dar a possibilidade de mensalmente a gente oferecer pelo museu a essa comunidade esse retorno levá-lo para eles a parte da oficina de alimentação e continuar com o Cine Club mostrando ao mundo o que é que se vem trabalhando nessa questão aqui na Terra Firme Quem se esforça para transformar o meio ambiente diz que o sentimento é de felicidade Eu me sinto empolgada eu me sinto importante eu me sinto gente Eu me sinto muito feliz em ver que ficou totalmente transformado o lixão em uma área limpa que ainda não está totalmente como nós estamos desejando mas com muito trabalho nós vamos concretizar o nosso sonho que é também fazer uma pequena academia aqui no meio do jardim E essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso WhatsApp 988023444 Se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá Tchau 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 Tchau